Roda que roda Enquanto volta e não volta Pode haver vir a volta E a roda deixar de andar Roda que anda Enquanto volta e não volta Pode haver vir a volta E a roda deixar de andar Falem que falem Viva a vida com prazer Porque no mundo a meu ver Só com tal hora presente Digam que digam Vem ao mal, tanto me faz Parar é ficar para trás Meu norte é andar para a frente Digam que digam Vem ao mal, tanto me faz Parar é ficar para trás Meu norte é andar para a frente A vida tem Tristeza, alegria e dor Também tem horas de amor Que eu quero aproveitar Quero viver A vida como ela é Como eu gosto e quero até A roda deixar de andar Quero ai viver A vida como ela é Como eu gosto e quero até A roda deixar de andar A roda deixar de andar Legenda Adriana Zanotto